Toda quarta-feira ela sai sem pressa pra voltar E toda quinta-feira não devia ter hora pra acabar Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar Chegou a hora, tem que ser agora, com você não posso mais ficar Não vou ficar não Não vou ficar não, 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 não Não vou ficar não Não é preciso apagar a luz, eu fecho os olhos e tudo vem Num caleidoscópio sem lógica Eu quase posso ouvir a tua voz, eu sinto a tua mão me guiar Pela noite a caminho de casa Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, te trazer a tona pra respirar Quem vai chamar teu nome ou te escutar Quem vai chamar teu nome ou te escutar